Que beleza, moçada? Vamos lá! Oreninha! Pra coração do Brasil, né? Oreninha linda e outras cositas. Vamos simbora! O coração tá pisado, como eu vou que murcha e caindo. Estranho é o desprezo, e o amor quando desfaça. Enchando a triste lembrança, a Deus para nunca mais. Oreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Oreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. É triste a saudade longe de você. O amor nascer sozinho, não é preciso plantar. A paixão nascer no pé, falsidade longe de você. Oreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Oreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Oreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Saudade da floresta E a saudade de você Moreninha linda do meu bem querer Repre-se a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer Repre-se a saudade longe de você Abre a porta Abre a porta, a boletim Abre a porta, a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado E você me desprezou Que uma praia Eu já fiz um juramento E nunca mais ter amor Vou me repetar chorando A todo lugar que eu vou E cantar de seu mal espantar Sua dor será pior O amor que vai e volta A voltar sempre é melhor Chora viola e se afunda Chora triste o violão O que é madeira chora E tirar meu coração Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Vai chorando E te deixar Minha terra A qualquer hora Ainda posso parar de pensar Em alguém que vive longe Longe de nós dois agora Pensando em ser feliz Minha mãe quer uma nova Se eu te encontrar Levanta o nó Se eu te encontrar Se ela me diz Se eu vou Amém que ela adora Tchau 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 Tchau